Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Bom, Elane, para Santa Catarina, o cenário é o seguinte. O governador Moisés se apresentou aos olhos do Brasil como o primeiro da grande horda de governadores responsáveis, aqueles que estariam fazendo a defesa do seu povo, da vida da sua população, no combate ao novo coronavírus. E promoveu medidas que decretaram o fechamento do comércio e do setor de serviços, em grande âmbito, pelo Estado. Mas o que nós percebemos é que, do ponto de vista dos trabalhadores catarinenses em geral, não foram as vidas de todos os trabalhadores que foram protegidos. Na verdade, Moisés manteve o que ele chamou de atividades essenciais, só que fazem parte dessas atividades essenciais, por exemplo, o trabalho que envolve a reprodução e acumulação de capital nos grandes setores monopolistas de Santa Catarina. Por exemplo, aqui, a agroindústria no oeste do Estado, e os trabalhadores do norte do Estado, que envolvem a indústria metal-mecânica, a indústria moveleira, uma série de atividades que foram consideradas pelo governador essenciais, mas que, na verdade, são essenciais para manter a lucratividade desse capital monopolista, porque colocam em risco a vida de milhares de trabalhadores catarinenses, que seguiram sendo submetidos a jornadas extenuantes. Muito raramente aqueles que são do chamado grupo de risco conseguiram minimamente se ausentar do trabalho, o que fez com que a carga de trabalho desse setor fosse ainda mais intensificada. Por quê? Porque o que Moisés está observando? Tem que manter como essencial essa atividade, porque ela responde, por exemplo, a agroindústria de Santa Catarina, responde por dois terços das exportações do Estado. E Moisés está de olho nessa circulação. Portanto, ele não está preocupado essencialmente com a vida dos trabalhadores. Ele limita o comércio de serviços, que representam aquilo que, na aparência, muitos dos catarinenses veem uma certa paralisia, a calmaria nas ruas. Mas as fábricas estão operando de vento em pouco e colocando em risco a vida desses trabalhadores. Trabalhadores que, por um lado, estão no setor privado do Estado. Mas dá para observar também, Elane, as contas públicas do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma receita de aproximadamente 28 bilhões de reais. Parte dessa receita tem que ser comprometida todos os anos, religiosamente, com o pagamento das dívidas do Estado de Santa Catarina para a União. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal garantiu a suspensão desse pagamento. Portanto, pelos próximos seis meses, as parcelas de 50 milhões de reais que Santa Catarina remete à União todos os meses estão suspensas. Essa receita, portanto, vai ficar no Estado de Santa Catarina. São, portanto, 300 milhões de reais de receita a mais para poder operar essa situação de emergência. Por outro lado, o governador Moisés joga peso na elevação das despesas, por conta da pandemia, e numa diminuição da sua receita interna do Estado, principalmente com relação à arrecadação. Por exemplo, aqui do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. Com atividade econômica mais restrita, o Moisés tende a ter uma redução de cerca de 200 milhões de reais na arrecadação, que é a estimativa de queda de 20% a 30% durante esses meses mais intensos da pandemia. Mas, ora, o que nós podemos ver é uma redução de 200 milhões de reais em entrada de recursos, mas uma sobra de caixa de 300 milhões que não terão mais que ser remetidos para a União. Esse valor oculto aqui, Moisés não toca, não fala. E esse valor de 100 milhões que vai ser aplicado no combate ao coronavírus, de acordo com o governador, no final das contas, vai fazer com que ele justifique uma restrição nas receitas para promover de forma ainda mais intensificada o congelamento dos gastos com os servidores públicos do Estado. Portanto, tem um ataque duplo aqui de Moisés aos trabalhadores do setor privado, que estão vinculados à agroindústria e à indústria metal-mecânica e moveleira do norte do Estado. E tem um ataque também aos trabalhadores do serviço público, que envolvem os trabalhadores da segurança pública, envolvem os trabalhadores da educação, que vão ser considerados ociosos agora, já que o Estado não consegue garantir uma infraestrutura mínima para a continuidade das aulas, e vai ter um plano arriscadíssimo de aulas remotas, sem garantia de que todos os alunos poderão, de fato, frequentar essas aulas remotamente. E, por fim, os profissionais da saúde, aqueles que vêm sendo aplaudidos por boa parte da população, mas que vão receber como prêmio do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, um arrocho ainda maior dos seus salários, que vão ter o congelamento, por exemplo, de todos os planos de cargos e salários, sem progressão funcional na carreira, e que não vão receber, mais uma vez, o reajuste de vários dos seus servidores que já têm os seus salários congelados por pelo menos cinco anos. Portanto, vai ser uma recompensa amarga a esses profissionais da saúde que estão se dedicando e arriscando suas vidas. Quando a gente tem dados aqui de que na Itália, por exemplo, são mais de seis mil profissionais de saúde que morreram durante a pandemia, Elaine. E nós já temos uma escalada desses dados aqui no Brasil também, sem equipamentos de proteção, sem estrutura e sem, agora que Moisés faz o relaxamento das medidas, sem o mínimo de um protocolo para como devem ser reabertos os serviços e o comércio e de que forma os profissionais de saúde vão lidar com essa escalada extraordinária que certamente a pandemia vai ter nas próximas duas semanas, Elaine. Nós temos que ser criteriosos com relação aos 600 reais. Em primeiro lugar, para quem não está tendo absolutamente nenhuma receita, que são os trabalhadores autônomos, sejam eles formalizados por conta própria, sejam eles informais, esses 600 reais significam um mínimo de suspiro, um alívio nas suas contas emergenciais, naquelas contas de consumo que vão chegando no início do mês e também na geladeira que vai se esvaziando. No entanto, por que eu recomendo que nós sejamos absolutamente criteriosos? Por uma dupla razão aqui. Em primeiro lugar, esses 600 reais são emergenciais, mas são absolutamente tardios e insuficientes. Por quê? Porque ninguém no Brasil consegue viver dignamente com 600 reais. E eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que o ministro da Economia, o presidente da República e toda a sorte de políticos no Brasil nesse consórcio, nesse conluio de poder estabelecido entre a classe dominante e a classe política no Brasil, a burguesia e a classe política, nenhum deles gostaria de viver com esses 600 reais. Nenhum deles acha que esses 600 reais são alguma coisa. No entanto, numa disputa parlamentar, o governo tinha ofertado 200 reais, os parlamentares da oposição jogaram com valores mais altos, em torno de 500, e a pauta foi fechada em torno de 600 reais. Mas quem operou esses 600 reais, em primeiro lugar, foi o governo federal. E todo mundo está comentando que vai sacar os 600 reais do Bolsonaro. Ninguém está falando aqui, como a esquerda parlamentar, liberal, limitadíssima, comemora, que esses 600 reais foram uma vitória do parlamento, uma vitória da oposição contra o governo que queria dar 200. Perante a opinião pública, todo mundo está indo buscar, nesse setor autônomo, os 600 reais do Bolsonaro. E os 600 reais são absolutamente ridículos. Ridículos, isso precisa ser dito com todas as letras aqui, sem mediação de palavras. Eles servem, obviamente, para atender uma situação absolutamente emergencial, mas o Diese, por exemplo, calcula que o salário mínimo, que poderia dar uma vida digna para um trabalhador brasileiro, gira em torno de 4.500 reais. Os trabalhadores brasileiros não podem e não devem aceitar nenhum valor que seja abaixo disso, que possa lhe garantir uma vida digna. Quando se coloca isso, muita gente pode pensar, bom, isso não é razoável, nós não conseguimos arcar com esse valor. E eu vou explicar aqui por que é possível arcar com esse valor. Em primeiro lugar, porque nós vemos no Brasil uma oferta de 1,2 trilhão de reais, para municiar o sistema financeiro nacional, que é parasitário, que não produz uma agulha, que só vive de assaltar os cofres do Estado brasileiro. 1,2 trilhão foram ofertados a esse sistema financeiro, ao passo que Paulo Guedes gosta de bradar os quatro cantos, que ofereceu um plano primeiro de 147 bilhões de reais, depois mais 50 bi, depois mais 80 bi, num total que não ultrapassa cerca de 300 bilhões de reais para lidar com toda a sorte de trabalhadores que envolvem os micro e pequenos empresários, os trabalhadores autônomos, sejam eles aqui informais ou formais, e toda a massa de trabalhadores assalariados do Brasil. Portanto, aquilo que envolve a esmagadora maioria da população brasileira, o Estado brasileiro ofertou pouco mais de 300 bi. Aquilo que envolve a elite brasileira dentro desse sistema financeiro, que vive e sobrevive do capitalismo rentístico, do assalto permanente ao Estado, que garante para eles lucros suculentos, foram pelo menos quatro vezes mais ofertados, portanto, esses 1,2 trilhão de reais. O que esse setor financeiro tem feito com o recurso? Tem emprestado às pequenas e microempresas? Absolutamente não. O que nós vimos foram duas linhas de utilização desse recurso por parte do capitalismo financeiro no Brasil. Os capitalistas rentistas, os banqueiros em geral, pegaram esse dinheiro e, em primeiro lugar, começaram a especular contra a moeda local. E a gente vai vendo uma escalada do real, aliás, uma escalada do dólar frente aos reais, desvalorizando cada vez mais a nossa moeda e o poder de compra do trabalhador brasileiro. Em segundo lugar, o que nós vimos? Um aumento de todos os papéis relacionados aos títulos dos bancos. Ações, todos os títulos de derivativos, todos aqueles papéis que envolvem a valorização dos títulos do sistema bancário. O que o banco está fazendo? Ele está pegando esse recurso aqui, Elane, e está comprando ações dele mesmo. para artificialmente valorizar os seus papéis no mercado financeiro e recuperar a lucratividade dos seus acionistas e das suas ações em geral. Portanto, é absolutamente uma medida anti-povo. E por que eu falo que os 600 reais, mais uma vez, são completamente insuficientes, Elane? Porque nós vemos exemplos pelo mundo inteiro de países com muito menos capacidade financeira que o Brasil e que conseguem ser muito mais avançados nas medidas tomadas diante da crise. O Brasil precisa da Revolução Brasileira porque precisa de um governo revolucionário. E o que um governo revolucionário tem que fazer diante de uma situação de emergência como essa? Por exemplo, o que nós temos visto acontecer na Venezuela, que a despeito de todos os seus problemas políticos, colocou o seguinte, para as micro e pequenas empresas, suspensão do pagamento dos seus aluguéis até o dia 31 de dezembro de 2020. Cancelamento de todas as demissões até 31 de dezembro de 2020. Garantia de pagamento dos salários dos trabalhadores, sobretudo das micro e pequenas empresas, até o final do ano. Suspensão do pagamento das contas de consumo de água, luz e energia, de água, luz e comunicações, telefonia, internet, até o final do ano. Coalizões que o Estado tem estabelecido com o sistema de comunicações para que ele possa lidar com o aumento do tráfego de dados junto à população para manter as atividades essenciais funcionando. E o que são as atividades essenciais no momento de pandemia? A produção e a distribuição de equipamentos médicos e de alimentos. Ponto. Nada mais. Todo o setor produtivo brasileiro teria que estar mobilizado para atender a essas duas necessidades básicas, emergenciais da população brasileira. Outro ponto que poderia ser tomado, nós temos uma horda de pessoas, milhares e milhares de trabalhadores e de pessoas atiradas às ruas no Brasil. E vários hotéis e pousadas completamente às moscas porque as atividades de turismo estão paralisadas. O que que um governo revolucionário pode fazer? Colocar essas pessoas para ter uma vida digna no isolamento social dentro desses espaços, por exemplo. Encampar todo o sistema privado de saúde que tem capacidade instalada para lidar com a pandemia e não ficar primeiro olhando a carteirinha e primeiro conferindo o boleto para ver se está tudo em dia para receber um paciente. Vejam como há inúmeras medidas concretas e nós temos sim que ser críticos àquilo que o governo faz. E não só Bolsonaro, não só moralmente criticar o presidente, criticar o que todas as autoridades têm feito, porque todas as medidas têm sido ou do lado mais absolutamente irresponsável para lidar com a saúde pública ou para favorecer os lucros dos capitalistas. E no meio disso tudo tem um povo que clama por medidas que não podem ser tardias e insuficientes como a gente tem visto aqui, Elaine. Obrigado.